Amores, cheguei aqui nas Casas Bahia, vim gravar preços pré-Black Friday pra vocês. Encontrei essa fritadeira, airfryer 3,5 litros por R$ 399. E se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa só você, inscreva-se no canal. Espremedor de fruta R$ 59,90. Batedeira R$ 299. Liquidificador R$ 129. Ferro R$ 79,90. E olha gente, Smart TV de LED 50 polegadas Samsung R$ 2.499. E se gosta desse tipo de conteúdo, gosta de pesquisar como eu, venha sempre conferir. Smart TV LG R$ 2.599, 50 polegadas. Secador de cabelos Filco R$ 99,90. E deixa aqui nos comentários qual é o produto que você quer ver no próximo vídeo. E olha só meus amores, secador de cabelos Type R$ 199,90. E olha meus amores, fogão R$ 1799, Electrolux 5 bocas, queimador tripla chama com timer. Fogão da Consum R$ 1.669, 5 bocas. Fogão Electrolux 5 bocas R$ 2.299. E olha gente, aqui eu vou mostrar pra vocês as cozinhas. E olha esse armário. Cozinha Línea R$ 1.899, 6 peças. E olha isso. Mesa com 6 cadeiras, R$ 2.499. Essa é Bartira. Esse é o outro modelo de mesa, R$ 2.499. Conjunto mesa de jantar, 6 cadeiras. E mesa de jantar Montreal, R$ 1.099. Tampo de vidro, 6 cadeiras. Conjunto de mesa com 4 cadeiras, R$ 1.799. E olha gente, R$ 1.799. Essa é R$ 1.999. R$ 1.999. Sofá. Esse sofá gente, olha isso. De R$ 1.299 por R$ 899. Por aqui eu sempre compartilho várias lojas para comparação de preços. Pesquise Poupe. E olha meus amores, painel home decore. Para TV até 50 polegadas, R$ 599. E olha esse rack, olha que gracinha. R$ 1.399 para TV até 60 polegadas. Mesa lateral, R$ 229. E olha gente, R$ 229. Mesa de cabeceira, Bartira. E aqui eu vou mostrar para vocês a cama box conjugada, R$ 999. E a cabeceira, olha isso. R$ 479. E olha só, estrutura MDP-MDF. Conjunto de panelas Tramonchina, R$ 249,90. 10 peças. Conjunto de panelas Brava, R$ 379,90. Essa é de fundo triplo. E aqui pessoal, R$ 529,90. Conjunto de panelas Solar Tramonchina. Panela de pressão, clock R$ 149,90 a 7 litros. Uma das sugestões deixadas nos comentários. Meu, muito obrigada a todos que participam. Panela de pressão, clock R$ 99,90. Essa é, olha só gente, 3 litros. Faqueiro Tramontina, R$ 199,90. Esse é o Laguna, de 72 peças. E olha meus amores, Smartphone Galaxy A01, R$ 949. Esse é o A11, R$ 1399. Esse é o A11, R$ 1399. Galaxy A51, R$ 2.299. E o Note 10, R$ 2.299. Coma da R$ 599. E aqui ó, ar-condicionado, R$ 2.999. Climatizador R$ 499. E ar R$ 2.999. Mop giratório, R$ 79,90. Não esqueça, deixa seu gostei, pra ser recomendado no próximo vídeo. E aqui meus amores, aspirador de água e pó R$ 199. liquidificador de R$ 99,90. E aqui tem mais fogão pra vocês. Esse mesa de vidro, olha isso. R$ 1.769, quatro bocas, consul. Estamos aí fazendo pesquisa de preços, antes da Black Friday, que vai ocorrer agora no final de novembro. E esse é da Electrolux, R$ 1.679. Também quatro bocas, mesa de vidro. Esse, gente, R$ 1.969, cinco bocas, mesa de vidro, consul. E aqui ó, tem essa chaleira de R$ 199,90. Óster. E a da Mondial, R$ 129. Ferro a vapor filco. E olha isso, R$ 129. Lave e seca. Essas são da Samsung, R$ 3.299, 11 quilos. Compartilhei aqui no canal, gente, outras lavadoras. Essa, R$ 3.999. Confira os vídeos pra comparação de preços. Lavadora Electrolux, R$ 1.699, 12 quilos. Tem um dispenser. R$ 1.899. R$ 1.499, consul. 9 quilos, R$ 1.529. Sofá. E olha isso, conjunto estofado. R$ 2.299. E olha, gente, cozinha. Vou mostrar mais um armário aqui pra vocês. R$ 999,00. Treze portas e quatro gavetas. Estrutura em aço. Tampo em MDP. Armário Onyx, R$ 1.499. E aqui, gente, a cozinha Bartira. R$ 1.399. E olha isso. Essas são sete portas, cinco gavetas e três nichos. Guarda-roupa. Esse é Capsberg. R$ 1.198,80. Esse outro, gente, R$ 1.099, Bartira. E aqui, ó. Cama de casal. R$ 649,00. E não esqueça de deixar seu gostei e inscrever-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Colchão, R$ 969,00. Esse é de casal. E olha, gente, R$ 149,00. Mais uma mesa aí de cabeceira. Conjunto de panelas, dez peças. Tramontina Turim, R$ 259,90. Conjunto de panelas, Tramontina Brava, R$ 379,90. Conjunto de panelas, Tramontina de R$ 239,90. R$ 259,90. Conjunto de panelas, olha isso. E aqui, meus amores, olha só. Panela de R$ 129,00 para fazer arroz elétrica, até cinco xícaras. R$ 159,00 até dez xícaras. Da Filco, R$ 199,00. Fritadeira, quatro litros, R$ 499,00. Fritadeira de R$ 499,00, três litros e meio. E aqui, ó, máquina de café, R$ 299,00. R$ 429,00. R$ 589,00. R$ 699,00. Tem vários preços, pra todos os bolsos e gostos. Aqui tem de R$ 149,00, R$ 99,90. R$ 69,90. Tem muitas variedades. E sempre que venho, gravo pra vocês. Conferir os preços. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Deixa seu like para ser recomendado no próximo. Venha sempre conferir. Meu, muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.